Olá pessoal, nós hoje temos aí o prazer de anunciar mais um módulo para vocês, o módulo de reposição volêmica, não é Cláudio? Vamos explorar aí muita coisa. O fato de você ligar o sorinho e ver o que acontece, existe muita coisa hoje relacionada. E no meio, as soluções, os tipos, as metas, as estratégias. Exatamente. Nós já falamos um pouquinho sobre a questão da monitorização hemodinâmica, da terapia guiada por metas e não entramos no mérito dos tipos de solução. Então agora nós vamos explorar um pouquinho mais cada solução, suas características, a questão do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, para que vocês consigam revisar com propriedade toda essa questão da reposição volêmica no período perioperatório. Então, gente, o que dizem os autores hoje? O líquido, o volume ou o fluido tem que ser considerado como se fosse um fármaco, né? Uma droga que tem indicações, contraindicações, efeitos colaterais e doses. Então, vamos para esse modo. Espero que vocês aproveitem.